Eu sei que vocês acham que não tem intro nova Porque a minha preguiça é do tamanho de um caminhão Mas compram as camisas do canal Porque de fato vocês tem razão O importante é ser sincero né Quero ser o maior de todos O lendário sonhador No presente No futuro Indo aonde for Fala galera Pois bem hoje trazendo pra vossas senhorias Um novo episódio da nossa série de Digimon World Next Order E neste episódio será O último da história principal Mas como vocês muito pediram Nós vamos tocar o barco E trazer 100% de float Fazer as DLCs do jogo E etc E lembrando que dia 30 Domingo Cássia já está assistindo no domingo Às 11 horas Vamos iniciar uma live Pra poder pegar as novas formas de Braveheart E poder fazer as DLCs E eu quero a ajuda de vocês Eu quero que vocês estejam nessa live Pra me ajudar a alcançar essa forma Se você tiver isso depois Aí a live já aconteceu Mas olha De qualquer forma O link tá sempre na descrição Pras lives Tá ali no Chega mais É só clicar naquele linkzinho Que você vai ser direcionado Pra página de lives Já cria uma conta Já dá um followzinho E domingo às 11 Você já pode entrar no dia 30 Pra poder acompanhar a live Let's go Bora Vamos pro caminho final Batalha contra o Shom Olha só Ganhei até um e-mail Ah, se eu ganhei Porque eu ganhei os Os networks lá É, ganhei os Puntos de Red Grande Puntos de Red Gostou muito Quebra aquele Baú na casa de Dimon Que a gente pode conseguir Alguns itens na parte online Do jogo Sem registrar Dimon nenhum É só fazer algumas missõezinhas Pro Coromon Põe o Mon E o Botabon Pede algumas também Mas olha De qualquer forma Vamos lá então Ali na frente Teremos um confronto Bem intenso Uma cena mais tensa ainda Que basicamente vai explicar Tudo que eu disse pra vocês No último episódio Onde na verdade O Shoma Ele vai emanar Aquela aura Dos inimigos Do vírus Provando que sim Ele é o próprio Analog Man Ele até dá a mesma risada É até bizarro Quer dizer A mesma risada É uma vírgula Porque o Anoglan Man Não ri no Dimon World 1 Só dá aquele grunidinho E tem só escrito A risada dele Não dá pra saber se é a mesma Não dá pra saber se é a mesma Não dá pra saber se é a mesma Ok, povo O Shoma então utiliza todo o aprendizado Que ele teve com o Hiro e com as pesquisas Pra trazer o Megamon Alter B, tá? O Alter B basicamente Foi uma base no que ele Viu o Couto a fazer, né? Mais uma vez Ele tá só copiando, então Essa aura aí, como eu falei pra uma senhoria Esse é o que emana o fato dele ser o Analog Man, né? A mesma risada e etc, etc E vambora. Se eu não me engano o Shoma é o dublador Durin Tá? Eu tenho quase certeza, mas o Aurélio As vezes parece, as vezes não parece É uma doideira. Vamos lá então Então a gente tem que impedir com que ele explote Ele só emane o vírus pro Digimon do todo Batalhando com o cidadão. Essa batalha aqui Ela é bem tensa, bem tensa de fato Mas a vantagem que a gente tem nela é porque É apenas um Digimon. Demora pra vencer Demora muito, como vocês podem ver ali Até eu conseguir... Ele vai abrir a defesa Não abriu, que lindo Normalmente é o contrário, tá ligado? Normalmente ele abre, tá ligado? Olha só que coisa incrível Solta o Magna Bomb Defende Aumenta com o Magna Bomb E agora solta mais o Ex Então assim, a vantagem é Que ele só vai ter um Digimon contra a gente Nós somos dois Que ele, no caso Meio que abandonou Essa sua forma de jogar Porque, na verdade, o cidadão Já tinha dois Digimons, né? Seria Samu Dramon E Kuzo Ramon, né? Mas deixou eles apenas como breves capangas E é maneiro mesmo O Altry é o especial dele O especial dele é muito show, velho Meu Deus Meu Deus, mas vão usar de novo O Rickane venenoso, velho? Então mesmo que ele só foque em um Ele tem muito ataque Que acerta os dois, né? Esse que é o saco Então assim, como eu falei Tem como vencer o jogo Com esses status que eu tô Mas é claro que é muito mais difícil De a gente fazer isso, né? Era muito mais fácil Eu ter vindo aqui Como eu vim da primeira vez Com 6k de status E destruindo o Bakuri Sem tirar nada, tá ligado? Porque assim Esse adversário O Shoma, ele é um adversário forte Ele é complicado Mas ele fica mais forte Depois que você termina o endgame Mas... Tem Digimons muito mais fortes Tem um Digimon especial De uma DLC Que é um negócio absurdo, velho Você vem com 9999 de status E mesmo assim Ainda é difícil de ganhar, tá ligado? O bicho é tipo Totalmente fora de conceito, tá ligado? Eu acho que é que talvez A Bandai tenha pensado Esse golpe especial é muito louco, velho Meu Deus A Bandai talvez tenha pensado Que os jogadores Não conseguissem alcançar os status Tão facilmente, né? Mas sim, a gente alcançou, tá ligado? E aí Simplesmente cagaram a regra E colocaram status alto pra tudo, tá ligado? Meu Deus É muita coisa Vamos defender E vamos soltar aqui Pra poder encher meu HP Mas só em um, né? Isso Porque o Brave tá com o HP cheio Meu Deus, agora não tá mais Peraí, peraí Vamos defender Vamos defender E vamos Usar a recuperação de novo Caramba, essa batalha é muito tensa, mano Eu fico muito nervoso com isso, velho Porque é um adversário extremamente poderoso E qualquer rinho Qualquer item Usado de forma exagerada É um problema, tá ligado? Então isso não pode acontecer, velho Eu tenho que ficar ligado Quando ele emanar A aura dele lá É que às vezes O jogo ele fica dentro da parede e tal E você não consegue ver a animação, tá ligado? Sabe, tipo A câmera fica meio bugada E tira as animações da Unity É meio doido Eu só tenho que tomar cuidado Como eu falei Pra não ficar gastando meus itens à toa Porque eu vou precisar deles Esse ataque tira muito Eu vou precisar deles pra Pra continuar a soltar A cura nosijimons Porque ele tem muito HP Como vocês podem Ai, caramba Eu dei status negativo Coisa boa Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, ele já curou Porra Que isso, velho O cara é um furril ambulante, irmão Tá de sacanagem com a minha cara Eita, soltou Será que é claro que ia soltar? Oh, derrubei Tá na lona One down Vambora Tipo, como eu falei pra vocês Dá pra ganhar, tá ligado Mas é bem complicadinho Porque ele não é nada fraco, né? Ele é um adversário bem complicado Eu também comentei que Ele fica bem mais forte depois Quando você pode batalhar com ele Uma vez por dia, né? Ele não é um adversário simples De ser derrotado Eu não sei se ele tá soltando Eu acho que ele não tava soltando Especial, tá ligado Mas tudo bem É, não tava não Nossa, ele até tá soltando Pouco especial, pra ser sincero Eu não devia ter falado isso Ah, não foi Caralho Só fui eu falar, velho Mano do céu, velho Que puta boca santa, tá ligado Tá soltando demais, meu filho Chega com esses especiais aí Não vem com esses Não vem com esses especiais Ah, sai daqui Não solta, não solta, não solta É lógico que solta, né? É lógico Por que não soltaria, né? Sempre que eu tô usando isso aqui Tô ficando com agonia Pela minha burrice Defende, defende Deixa o golpe aqui Entrou, beleza No problem Eu tô descendo com muita frequência Mas É necessário É necessário Arrancou 15 mil, velho Por nada, tá ligado? Por um hit O xe é muito poderoso Então Basicamente como eu citei pra vocês No episódio passado O que o Shoma tá fazendo É utilizando o próprio vírus do Analog Man Que ele não é mais o Shoma, né? Ele é o próprio Analog Man agora E Ele tá usando o mesmo vírus Com o aprendizado que o Hiro deu Pra poder controlar Pra poder utilizar isso E aumentar Fazendo essa xinca superior Né? Essa evolução superior Só que o problema é que Isso mata os Digimons E se tipo Nesse jogo Pelo menos nessa linha do tempo Isso altera os Digimons, né? Tipo, literalmente É como hackear Como ele já tinha feito Então O Analog Man Ele meio que forçou Ele que mexeu a cabeça do Hiro Pro Hiro Pro Hiro Mexeu a cabeça do Shoma Pra ele hackear a Lucy E No fim das contas Trazer ele pra Singular Zone Porque ele viu Que ele era Altamente corrompível, né? Só foi eu falar Agora tem um monte de coisa, né? Porque o Shoma Ele é altamente corrompível Tipo, ele é fácil De você manipular Então ele conseguiu encontrar isso Porque ele cresceu Com a ausência dos pais E tudo mais, né? Etc, etc Eu, no caso Só fui com a ausência do pai, né? Então eu não solto A me desmanipular, meu Me respeita Ih, tomei Tomei muito Ai, que dor Um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Quanto que ele tá de HP? Tá? Desceu menos a metade já Vai tomar mais aqui Não tem como defender com o Brave Porque o Brave Tá com essa irritação De merda Eu vou fazer o seguinte Eu não gosto de deixar Todos os dois locados Mas eu vou Aliás, isso é um bagulho Que muita gente faz, tá? Tem gente que entra ali Só seleciona a opção E não loca inimigo nenhum, tá? Mesmo quando você tem Só um inimigo Você tem que locar, tá ligado? Porque senão ele não vai É coisa do jogo mesmo Não tem como entender isso Mas Passir 11 Eu só sigo as ordens do jogo Caramba We game de novo Ih, ela já tomei também Tô gastando muito item, véi Ai, aliás Não estende o tempo os chips, tá? Quando você usa um chip Daquele lá Que eu falei que era acumulativo Ele só não estende o tempo, tá? Eles vão acabar do mesmo tempo Só que ele vai Ele é acumulativo no status Oh, meu Deus Vai ter defesa, meu filho Ah, eu não quero ter que ficar Fazendo isso toda hora com o Brave, véi Tem problema, tem problema Caramba, como assim? Eu nem tô com status negativo Ele tá mó lerdo Pra soltar o Magnabomb, véi What the hell? Vou ajudar que eles estão perto Se eu vou usar o mesmo Dá 10 pra cada E Já aumenta Aqui Nossa, eu ainda tenho Um rolo grandão, tá ligado? Que eu peguei lá dos Dos Pigeomon Que eu tive que Que enfrentar Antes de falar com o Magnet, né? Vantagem, vantagem É o bom isso Ah Meu Deus Que bicho apelão Dos infernos, véi Sparma, ataque Pra cacete, véi Bande de MP Não deve ter uma desgraça Dessa, véi Caramba Foi esse golpe ainda Eu não acredito, véi Achei que ele soltava Aquele de frente, mano Aquela rajadinha É muito tenso Você tem que ficar Muito concentrado Nos itens, véi Muito concentrado Ah, meu Deus Calma Calma que eu ainda vou conseguir Soltar o especial do Brave Já vou arrancar mais um pouquinho O rajadinha tá quase já Boa, boa, boa Boa Já consegui? Não, tô quase Tô quase Com os dois Mano, caguei Agora se não tomar um pouquinho De golpe E eu vou curar Que nem um cavalo louco Pra gente poder Soltar os especiais juntos Vai doer demais Vai doer Demais Ai, eu não vi Doeu demais Confirmo que doeu muito Tá com quanto? Tá com 678 Vou deixar defendendo Vamos lá, vamos lá Brave Ataca a Brave Pou É agora Vai Vamos todo mundo junto Ele tá no meio do ataque dele Além de tirar zero da gente A gente ainda vai tirar muito dano Oh, coisa linda Vambora, vambora, vambora Tem, ah, no mínimo 10k Eu nem comemoro, hein Se não for uns 10k Eu nem comemoro Vai Oh, ainda não foi Não foi 10k Não foi 10k mesmo Tá ligado Oh, nesse combo Fia da mãe Esse cara atirar muito Guarda isso, Brave Tá com essa pistola aí Mostrando pra todo mundo, rapaz Hora da defesa Hora de recuperar um pouquinho Estamos quase Estamos quase Estamos quase Estamos quase Uh, série de Digimon Zerada no canal, hein Série de Digimon Zerada no canal Muitos duvidaram Muitos falaram Que não aconteceria A cara de vocês Ok, no problem Eu tô cantando vitória Vou acabar morrendo ainda Olha, eu tava defendendo, hein Ah, acho bom Eu já ia falar que era a maldição Do cantar vitória, tá Beleza que o Brain Foi super inteligente, né Sniper americano Do bicho, tá Tá de sacanagem Com a minha cara, tá Famoso sniper americano, tá Me soltou O golpe muito preciso Boa, boa Mano, o Magna Bomb É o melhor ataque Nesse jogo, cara Ele entra com uma facilidade Muito incrível É muito fácil de farmar DP Farmar Order Empower DP, o Atahel Tô só pensando nas lives agora Vai, 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 vai Vai que tá quase, vai que tá quase O Rikini de novo Defende Cura, 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 cura No final agora, gente Vai ter algumas ceninhas Que eu vou deixar vocês assistindo A primeira delas Vai ser uma ceninha Uma ceninha comum Onde Onde vai ser só o diálogo Dos personagens, tá Depois vai ser uma Um pouco mais complexa Na casa do Digimon E um pouco mais triste Também, né Eu acho que eu não vou nem Precisa legendar Pra vossas senhorias Porque Tá em espanhol Eu acho que Na real no japonês Vocês já entendem E o espanhol Eu acho que a maioria De vocês entendem Tipo, mesmo alguém Que não fala espanhol Que nem eu Que não sei absolutamente Nada de espanhol Zero de espanhol Eu prefiro estar jogando inglês Mas tudo bem Pela zoeira Eu tô jogando Eu acho que é vantagem Isso, né Porque Também me ajuda A não precisar legendar Porque eu acho que a maioria De vocês entende muito mais Esse idioma Do que Que é mais similar Com o português Ah Ah E aí eu não Nem legendarei nada Só vou deixar Pra vossas senhorias Pra dar o golpe final Agora, hein Dá pra dar o golpe final Agora, hein Dá pra dar o golpe final Com o Heart Agora, hein Brave vence o Analog Man No Digimon World 1 E o Heart Vai teoricamente Vencer o Analog Man No Digimon Next Order, hein Vamos, Heart Mostra que você Não é só um rostinho bonito Você é só um rostinho bonito, velho Deixa com o Brave, então Não, não Olha o Magna Bomb Puta merda Olha essa dupla Os dois estão ganhando juntos O Brave só tem um fio de vida, velho Um fio de vida Ataque duplo Ai, que lindos Sai da frente, Brave Dá uma chance Pro Heart Ter os holofotes, Brave Dá licença Conseguimos vencer o Shoma Tá lá Conseguimos Bacana Ok, no problem Vamos voltar então E aquela outra pessoa Que eu tinha falado Pra vossas senhorias Tá, agora ele tá soltando Que é o Analog Man Como eu falei pra vocês Tá saindo a energia do Analog Man Porque ele foi derrotado E o Shoma volta ao normal Na verdade ele desmaia E depois ele volta ao normal E aquela pessoa que eu falei Que ele também conhecia Que também era um amigo dele Antes da Arush É o próprio Hiro, tá O Hiro chegou a ser O Sensei dele, né O mestre dele, né Jogamos o antivírus nele E ele voltou ao normal Ok, porque ele tava agora descontrolado Ainda mais que o Temer dele Desmaiou, né Mas whatever Então ainda assim Podemos voltar agora Pra casa do Digimon E como eu falei Era o Hiro Que era o parceiro do Shoma O Shoma tá dormindo em pé Beleza, né O cara é o Barba Branca Tá de sacanagem No problem Vamos lá então Não escutaremos pela última vez Que o Ikau e o Shino Podem ficar tranquilos Olha lá A máquina do Freeze ali Recuperando o Alter B Ok, no problem Então como eu falei pra vocês Basicamente O Hiro era Era chefe, né Chefe não Era Sensei E ajudava ele E agora a gente consegue Voltar pro mundo humano Porque a máquina Vai tá ligada Sem a alternância Dentro do Digimundo, né Sem as influências Do Analog Man Impedindo que a gente saísse, né Porque o Analog Man Tinha que manter o Hiro No Digimundo Não podia deixar ele sair Consequentemente Qualquer humano também Porque o Hiro precisava Terminar o antivírus Pra ele poder utilizar Porque ele era bom E um guri de 15 anos É mais inteligente Mais no problem No problem Conseguimos então Soltar o antivírus Salvando o Geral Porrada neles E abrindo o portal Pra casa Eu vou deixar vocês Assistindo a cena Vai Quer dizer A próxima cena, né Porque essa aqui Ainda vai Então ele basicamente Nessa cena vai explicar Que sobre o Cubo Lá Quando ele entrou Na Singular Zone É aquilo que eu falei Pra vocês, né E aí ele No caso Faz as pazes Com a Lush, né Que quando ela foi Pra Singular Zone Ela se sentia sozinha Era frio E ela escutava A voz dele Indo atrás dela, né Pesquisando sobre ela Pra poder Que ele queria entrar Na Singular Zone Pra salvar a vida dela, né E aí no fim Ele consegue entrar Mas aí por causa Do analogment Isso não acontece, né Então Ela agora é Desvinculada completamente Dele Ela já era, né Então ela já não é Mais um Digimon dele Mas Ele fica com o Alter B Como parceiro, né Agora ele é do bem No caso, né O Shaman não é um cara ruim Como eu falei Pra vossas senhorias Mas whatever Ainda assim É interessante ter ele Como membro Ele até ajuda a gente Pra trazer alguns Digimons Pra cidade E agora a Lux Basicamente Ela perdoa ele E a gente também Perdoa ele Porque ele Não era ele, né Era o próprio Analog Man O próprio Hilo já sabia disso E não falava pra ninguém Mas whatever No problem Tranquilo Conseguimos então Salvar o Digimon Salvar Geral Shoma tá bem Voltou ao normal E ninguém lembra De Kuzulamon e Samudramon Que morreram, né Mas tudo bem, né A gente se releva A gente Dane-se, né A princípio Dane-se Ok Aí viram os super amigos E sai um Tokuzatsu Lindo e cheiroso No problem Conseguimos então vencer E vamos ver a ceninha Que deve rolar Agora E vamos ver a ceninha Dane-se, né E vamos ver a ceninha E vamos ver a ceninha E vamos ver a ceninha Eu vou ver a ceninha choro. Ah, na moral, a despedida dos isimons é muito triste, velho. Na moral, velho. É muito maneiro. Quando o nosso personagem fala, aliás, né, que ele só fala, oi, ou qualquer outra coisa que você dá item, tá ligado? E aí você vê ele falando no final, dando adeus aos isimons e tal. Tipo, é muito, ah, meu Deus, eu quero voltar agora. Eu não quero voltar, mundo humano é o caralho. Eu quero viver aqui. Aqui eu como uma comida e perco peso, gente. Perdo não, né? Pelo jeito você perde a mente também, né? Fica bobo. Mas olha, aqui é maravilhoso. O isimundo é maravilhoso. Você come um espaguete e fica com menos 15 quilos, tá ligado? Como pode um negócio desse? Eu quero viver aqui. Mas whatever, no problem. Então a gente vai ter uma ceninha ainda, tá? Voltando pro nosso save, que eu vou mostrar pra vossas senhorias, da gente retornando ao Digimundo um ano depois, tá? Então é um ano depois que a gente volta. Então tem Digimons e locais diferentes, tá? Um pouco do jogo muda no pós-game. E alguns Digimons só vão aparecer agora. Inclusive o Titamon aparece de novo, como eu falei pra vocês, lá em Absolute Zero, na entrada. Então a gente vai ter vários Digimons que vão aparecer e que a gente vai poder recrutar. e trazer pra cidade pra cumprir então os 100%. Tem muita coisa que a gente não viu do jogo em relação a recrutamentos, tá? Só vimos a história principal, que de fato é muito boa, tá? Eu gosto da história desse jogo. Acho que ela encaixa bem com a do World 1. Eu só queria sinceramente com vocês, que o Analog Man se mostrasse, tá ligado? Que ele não fosse só aquela cara lá do primeiro jogo. Que ele realmente mostrasse, aparecesse a forma dele num design mais bonito e ele realmente trocasse diálogos com o Hiro. Isso seria algo muito emocionante pra mim. E o tanto quanto nostálgico, porque ele era um dos vilões da minha infância, tá ligado? Tipo, ele era um dos caras que eu temia. Inclusive, eu tinha uma revista que tinha ele bem grande na capa e era tipo Oh, caralho! Olha esse filho da puta! Vou mexer muito cascudo nesse arrombado, tá ligado? Então, tipo, sabe? Tinha um elo contra a cara desse bicho, tá ligado? Desse cara. E ver ele ali seria interessante, tá ligado? Mas no fim não colocaram ele, porque de fato ele é destruído, né? Entre aços. Ele só fica dentro do cubo e ele automaticamente se transforma em um dado, né? Basicamente. E aí sim é onde o Shoma pega esse... E acaba se transformando nele, né? Mesmo que seja só com aura, ele acaba tomando o corpo dele. Mas, olha aí, eu vou então mostrar pra vocês a ceninha que aparece no final. Eu tenho que ser obrigado a salvar o jogo, né? O que é isso? Já que vem. Todos, vocês querem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, povo. E tá aí os nossos Digimons. A gente vai reencontrar também. Como eu falei pra vocês, que é só uma ceninha de recomeço e tal. E eles falam que depois desse um ano de mundo ficou meio embaraçado, ficou meio maluco e que todo mundo sentiu falta de todo mundo e que algumas coisas apareceram e que precisam da nossa ajuda e que agora eles vão ficar lá em File City, né? O File City é bota, né? Em Float. E aí sim, a gente consegue tomar o controle do Tácter de novo, né? Do E-Tiro. Olha só que lindo. Muita coisa alterou aqui no jogo agora, tá? Que eu vou mostrando pra vossas oriás nos próximos episódios. Mas não esqueça, domingo, amanhã, às 11 horas da manhã, live, pra gente pegar as novas formas de Braveheart. Eles ainda têm idade pra isso, mas será o poder dos Devil Chips lá da Lady Devimon que vai trazer a gente de volta, tá? Então, basicamente, se sentiram fome, né? Depois de um ano é impossível que você não se tira fome. Minha carne deve tá podre aqui já, gente. Mas, olha, de qualquer forma, era isso que eu falei pra vocês em mais este episódio da nossa série de Digimon com esses dois lindos e cheirosos. Muito emocionante esse adeus, muito emocionante o reencontro, né? Foi legal, foi muito da hora esse jogo, meu Deus do céu. Como eu falei pra vossas oriás, ignorando tudo que eu sei que eu deveria ignorar desse jogo, principalmente em lance de animações e tudo mais, é porque devido ao orçamento do jogo, que é bem mais baixo que os demais concorrentes, né? Ainda assim, eu daria um 10 pra esse jogo, cara, porque eu amo muito esse jogo, velho. Tipo, ele é, na minha opinião, muito melhor que o Digimon World 1. É o melhor jogo de Digimon já feito, na minha opinião. Eu daria um 10 facilmente pelas horas de divertimento que ele me proporciona, cara. Se não dando todos os meus saves, eu devo ter no mínimo umas 700 horas desse jogo, tá ligado? Então, tipo, é muita coisa, velho. É muita coisa. E são todas elas muito prazerosas, saca? Então, a gente ainda assim vai continuar e trazer o restante que falta. São Digimons bem tensos, tá? Inclusive, eu quero ver se eu consigo fazer o Lucemon e a sua última forma que eu quero alcançar pede 7k de status. Então, é bem provável que a gente vá fazer. O Lucemon é fácil de fazer, porque o Babies nesse jogo não morrem, tá? Então, é só você ir lá no dojo do Grappleomon e tampar todos os outros Digimons. E aí, automaticamente, o seu Baby vai virar um Lucemon forçadamente, porque ele não pode morrer, tá? O Babies não morrem nesse jogo. Ou pelo menos não morriam da primeira vez que eu consegui meu Lucemon. Mas tudo bem. Vocês podem ter alterado isso. Eu tô falando besteira. Você vai ver na live de domingo. Mas, então, é isso. De qualquer forma, se possível, deixe seu gostei pra apoiar este nosso último episódio da história principal. E, logicamente, teremos mais episódios pra tentar terminar os recrutamentos do jogo. É isso. Se possível, deixe seu gostei, que ajuda muito mais, muito mesmo. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Comentado. Uh!